Quarta-feira, capítulo 103, 10 de agosto. A família visita Marcelo em casa. Otto diz que as investigações em busca de Walt Disney e Violeta estão a todo vapor. Glória fica brava e pede para mudar de assunto. Roger pergunta a Luísa sobre a gravidez. Pedro descobre que Mário estava mentindo sobre a reforma e desconfia que o amigo esteja escondendo alguma coisa. A turma do colegial vai até a casa de Marcelo cumprimentar o professor. Eles perguntam como foi o lance do hospital. O professor dá lição sobre ajudar os próximos e dizer sempre te amo. Luísa expressa a song que a ama. Will Peclo invade a casa de Mário. Celeste chega atrasada no serviço. Ela revela a Luca que foi atrás dos pais de Tânia e que eles afirmaram que nem conheciam Tânia. Will Peclo encontra Pinot. Mário fica desesperado e envergonhado. Pedro, Chloe e Iuna ficam incomodados com a criação do MAP. Nancy desabafa para Marcelo, que ainda tem recaídas por Walt Disney. Will Peclo diz ao boneco que se comprometeu em falar o paradeiro de Pinot para Otto e que estão todos o procurando, inclusive a polícia. Disfarçados, Violeta e Walt Disney aguardam na frente da casa de Mário para tentar obter alguma informação sobre o Pinóquio. Pinot foge da casa de Mário ao saber que os amigos querem delatar onde ele se esconde. Finos aqui. E aí Finos aqui. A A